A Associação Campinense de Futsal e o Meninão deram hoje à tarde o pontapé inicial para a décima edição da Taça Paraíba de Futebol de Salão, no ginásio Joselito Lucena, no bairro do Presidite Médici, apenas um dos cinco ginásios disponíveis para a competição. No final de semana todo de jogos, são mais de 100 jogos, são 10 categorias em disputa, cerca de 900 atletas de quatro estados, entre 7 e 17 anos, garotos entre 7 e 17 anos, então promessa de muitos e bons jogos. Este ano algumas novidades estão participando pela primeira vez da Taça Paraíba. Cícero Aleixo é técnico do São Domingos de Arco Verde, Pernambuco. Eles vão disputar pela categoria sub-14, chegando na cidade com um bom currículo na bagagem. Ano passado a gente fizemos todas as partes dos jogos, como a nossa escola é uma escola particular, Colégio São Domingos, fizemos a parte dos jogos escolares e chegamos até a Taça do Nordeste, que foi realizada na cidade de Garanhuns, ficamos com o vice-campeonato, segundo colocado. Este ano vamos para lá novamente, já conseguimos a vaga, vamos para lá novamente em busca do título. Fomos campeão pernambucano em 2010 e 2011 e vice-campeão em 2012 e ano passado também em 2014 vice-campeão. Mas as atenções estão todas voltadas para estes garotos aqui. Eles fazem parte do time da Sumove de Fortaleza, Ceará. O clube possui seis títulos nacionais e dois sul-americanos na categoria adulto e quatro conquistas nacionais pela equipe juvenil. A nova aposta agora é o Sub-15. A gente veio com um projeto piloto em relação à categoria Sub-15, né? Ela estava desativada, a gente esse ano resolveu ativá-la e um grupo muito homogêneo, bom, né? E a gente veio com um superamento. A gente veio tentando ver o que seria interessante dentro da competição e o que viesse a acontecer para nós. Embora o principal objetivo dos organizadores da taça não seja a descoberta de novos talentos, a cada competição realizada fica mais claro que isso acaba acontecendo naturalmente. A proposta principal é de intercâmbio, de divulgação do nosso esporte de uma forma geral, mas o ano passado um dos destaques do Internacional, o Otávio, que não está mais nem no Internacional, participou de várias taças campinas, várias taças paraíbas e outros tantos têm passado, têm surgido e imagino que outros também virão, com certeza.